Oi gente, mais um vídeo de receitinha. Hoje vai ser um bolo super simples, o mais simples de todos, digamos assim, um bolo de nada, bem fofinho. E os ingredientes já estão aqui atrás, a gente vai começar a fazer esse bolo agora, tá bom? Vamos lá. Então gente, vamos começar. Aqui eu tenho 3 colheres de manteiga ou margarina, no meu caso usei margarina mesmo, já estão aqui. E aqui eu tenho uma xícara de açúcar, vou colocar aqui e eu vou bater bem isso aqui até ficar bem fofinho, tá bom? Gente, olha como ficou fofinho, meio esbranquiçado, estão vendo aqui? Pronto, agora a gente vai colocar os ovos, tá certo? São 3 ovos, vou colocar os 3 e vou misturar. Depois de bem misturadinho, gente, eu vou colocar a baunilha, que é a única coisa que vai dar algum gostinho, né? A esse bolo de trigo simples, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de baunilha. E agora a gente vai começar a acrescentar o trigo e o leite. O trigo são 2 xícaras, eu vou peneirar, tá bom? E vou alternar com o leite, que é 1 xícara, tá certo? E agora a gente vai colocar o leite, que é 1 xícara, tá certo? Tá vendo, gente, como fica a massa bem bonita? Pronto. Agora só falta só o fermento. Se você quiser colocar mais baunilha do que eu, que foi só... Não, não é, pode, viu? Vou colocar aqui uma colher de fermento. Só incorporar assim, né? Pronto. Agora a gente já vai colocar na forminha. A forminha tá aqui, já tá untada, viu? Eu vou colocar aqui, tá bom? Pronto, gente. Agora vamos levar pro forno pré-aquecido a 180, até ele ficar douradinho, tá bom? E ficou pronto, gente. Que cheirinho, um bom, um bolo simples, fácil, rápido, como vocês viram aí, né? Eu vou partir aqui, ó pra aqui, que fofura. Ó. Partir um pedaço aqui. Olha pra isso. Olha isso, gente. Muito fofinho, macio, uma delícia, gente. Olha isso, gente, a fofura desse bolo. Super macio e fofinho, ó só. Tão vendo? Gente, uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado, tá certo, gente? Um super beijo pra vocês. Passam aí que é super fácil e maravilhoso. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.